Olá, de volta aqui para falar sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente a partir do artigo 25º, sessão 2 da Família Natural. E atendendo a pedidos de alguns colegas de profissão e outros estudantes de concursos sociais, ficou evidente aqui que alguns parágrafos, alguns artigos foram modificados. Depois eu vou fazer uma retomada de todos esses artigos que eu já vi para analisar todos os artigos e parágrafos que foram modificados. E a partir desse vídeo eu já vou realizar esses vídeos baseados na última versão que estava no Planalto da Lei 8069, incluindo também comentários sobre as modificações e as leis que fizeram essas modificações sobre aqueles determinados parágrafos ou artigos que foram modificados, ampliados, ou atualizados. Ok? Para não ficar dúvida, então, estou agora com a versão do Estatuto da Criança e do Adolescente, diretamente do Planalto do Governo, a última versão dele, com todas as atualizações que possam vir a ter acontecido. Certo? Então, vamos lá. Sessão 2 da Família Natural, artigo 25º. Entenda-se por família natural a comunidade formada pelos pais ou qualquer deles e seus descendentes. Essa família natural precisa ser, depois de alguns, tomar um tempo para falar sobre família natural e outros modelos de organizações familiares. Parágrafo único. Entenda-se por família extensa ou ampliada aquela que se estende para além da unidade de pais e filhos ou da unidade do casal, formada por parentes próximos com os quais a criança ou adolescente convive e mantém vínculos de afinidade e afetividade, concluído pela Lei 12.010 de 2009. Então, vamos ver o que diz a Lei 12.010 de 2009, que altera o parágrafo único do Estatuto da Criança e do Adolescente. Entenda-se por família extensa ou ampliada aquela que se manda que estende para além da unidade de pais e filhos ou da unidade do casal, formada por parentes próximos, os quais a criança ou adolescente convive e mantém vínculos de afinidade e afetividade. Muito bem? Ok. Artigo 26º. Os filhos avindos fora do casamento poderão ser reconhecidos pelos pais, conjuntam-se separadamente, no próprio termo de nascimento, por testamento, mediante escritura ou outro documento público, qualquer que seja a origem da filiação. Então, sobre reconhecimento de filhos fora do casamento. Parágrafo único. O reconhecimento pode preceder o nascimento do filho ou suceder-lhe ao falecimento, se deixar descendentes. Então, esse reconhecimento não implica, tem relação com o reconhecimento do direito da criança. E, se ele for adulto, também a sua geração que vem após ele, que puder, caso venha ter após ele, também tem que ter o seu direito resguardado. Artigo 27º. O reconhecimento do estado de filiação é direito personalíssimo, indisponível e imprescritível, podendo ser exercitado contra os pais ou seus herdeiros, sem qualquer restrição, reconhecimento. Então, o reconhecimento do estado de filiação é direito personalíssimo. Toda pessoa tem esse direito, indisponível ou imprescritível, podendo ser exercitado contra os pais. Agora, é importante, contra os seus herdeiros, sem qualquer restrição. Então, a pessoa, o sujeito de direito, tem o direito de ser reconhecido. Mas, é importante frisar que tudo isso leva em conta várias questões das relações sociais que precisam estar esclarecidas. Não basta simplesmente alguém decidir que é filho de outra pessoa, encher o mundo dessa conversa e, a partir daí, exigir o seu reconhecimento. Esse reconhecimento, hoje, nós temos os exames de DNA, são ser confirmados. Por quê? Pode colocar em risco o casamento das pessoas, pode gerar problemas, inclusive, de violência intrafamiliar e outras questões relacionadas à agressão, a crimes. Então, é importante, se uma questão que envolve herança, que envolve estrutura e núcleos familiares, é uma questão bastante sensível, precisa ser entendida e compreendida. É um exercício profissional. É claro que aqui a gente está estudando apenas para ter conhecimento dessas questões no que diz respeito à relação de concurso. Então, estão aí os termos que vão aparecer no concurso. O personalismo do reconhecimento do estado de filiação é indisponível e imprescritível. O reconhecimento do estado de filiação é direito personalíssimo, indisponível e imprescritível, podendo ser, então, exercitado contra os pais ou seus herdeiros, sem qualquer restrição, observando o segredo de justiça. A questão do segredo de justiça tem relação com a família, mas, normalmente, isso cria sérios problemas no núcleo familiar. Às vezes, o pai nem sabe mais, já passou muitos anos, uma série de questões que precisa ser cuidado. Nós temos muitos casos, muita jurisprudência, muitas súmulas em que já houve assassinato, homicídio e outras questões por causa disso. A gente já discutiu muito isso na faculdade, sobre a questão do reconhecimento da paternidade. É uma questão bem polêmica, porque as pessoas estão em um casamento estável, já têm filhos, já têm bens, já têm filhos adultos e aí entra um sujeito estranho, diferente, alheio a toda circunstância, exigindo direito de posse sobre bens e outras coisas e o resultado, quase sempre, é ruim. Então, é bom tomar muito cuidado nessa questão. Eu volto daqui a pouco, novamente, com a sessão 3 da família substituta, subseção 1, disposições gerais. Até daqui a pouco, muito obrigado.